Foram cinco assaltos registrados na tarde dessa segunda-feira em Maringá, no intervalo de pouco mais de duas horas. A onda de assaltos que assustou e lesou vários comerciantes começou por volta das três e meia da tarde e, segundo a polícia, podem ter sido cometidos pelos mesmos criminosos. Em todos os casos, as características dos assaltantes eram semelhantes. O indivíduo que rendia as vítimas, enquanto o outro ficava na direção de uma motocicleta, era de estatura mediana. A motocicleta aparentava ter entre 30 e 35 anos de idade e usava uma pistola para cometer o crime. Vestia camiseta, calça jeans, escondia o rosto com capacete e, nos casos onde as vítimas conseguiram ver a motocicleta, relataram que ela era do modelo semelhante à de uma Honda, de cor branca. As características que foram coletadas e as informações coletadas por parte das equipes policiais militares no atendimento imediato dessas ocorrências foram repassadas para a polícia civil, compete agora, então, aos colegas da polícia civil em andamento às investigações dessas ocorrências para que se possa chegar à autoria desses crimes e as pessoas possam ser identificadas e presas. O primeiro assalto atendido pela polícia militar de Maringá nesta segunda-feira foi contra uma mercearia na rua Itaipu, no Jardim Ebenezer. O segundo aconteceu logo na sequência, no Jardim Liberdade. Foi o caso onde o comerciante que chegava em casa perdeu cerca de R$ 9 mil, que havia acabado de sacar em uma agência bancária no centro para pagar os funcionários e algumas despesas. A tarde seguiu, com a polícia sendo chamada para atender outros assaltos, que aconteceram, como por exemplo, contra duas panificadoras, uma no Parque das Palmeiras, na Avenida das Palmeiras, e outra na Avenida Sofia Rasgula F, no Jardim Alvorada. A tarde fechou com mais outro estabelecimento sendo assaltado à mão armada, na Avenida Kakogawa. Realmente, como você colocou, uma situação bastante atípica, tivemos alguns roubos registrados, um período de tempo consideravelmente curto, roubos a estabelecimento também a pessoas que haviam saído, realizado o saque em agência bancária. Porém, o que a gente tem de informação, preliminarmente, é que há até a possibilidade dos autores, de alguns desses roubos, terem sido praticados pelas mesmas pessoas, tendo em vista até as características da arma e também da motocicleta que teria sido usado por essas pessoas. E aí